Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. O frevo de Pernambuco, Bumba, Meu Boi do Maranhão e a Roda de Capoeira são expressões da cultura popular brasileira e também patrimônios imateriais do Brasil e do mundo reconhecidos pela Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura. E quem é responsável por fazer o inventário e registrar esses patrimônios em solo brasileiro é o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Sobre este trabalho, eu converso hoje aqui no Brasil em Pauta com a presidente do IFAM, Larissa Peixoto. Boa noite, presidente. Muito obrigado pela presença aqui conosco. Boa noite, Paulo. Boa noite, telespectador. Um prazer estar aqui. Presidente, então o IFAM, a gente está falando aí de um instituto que foi criado em 1937 no governo do ex-presidente Getúlio Vargas. Na época, ele foi criado como um serviço e nove anos depois, em 1946, ele é alçado à condição de instituição, se transforma no IFAM, como nós vemos hoje. Obviamente que com o decorrer das décadas, ele foi tendo cada vez mais atribuições. A gente pode dizer que no decorrer do século XX, o IFAM se confunde um pouco com a própria valorização da cultura brasileira? Com certeza, Paulo. Quando a gente fala de IFAM, a gente não pode deixar de reconhecer o IFAM como um verdadeiro protagonista da promoção e salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro. O Brasil, como um país relevantemente novo, no século XIX, século XX, começaram as discussões sobre a questão da cultura, o conceito de cultura. E com a Semana da Arte Moderna, em 1922, grandes pensadores, grandes especialistas começaram uma discussão para entender um pouco melhor o que seria a cultura brasileira. E a partir daí, começou um movimento que deu início ao IFAM, nosso instituto, que hoje vem trabalhando a cada dia mais no aperfeiçoamento da política de promoção e preservação do patrimônio cultural brasileiro. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Hoje o IFAM trabalha com um universo de bens muito grande. A gente tem mais de 1.200 bens tombados, 48 bens e materiais registrados, mais de 25 mil sítios arqueológicos cadastrados, 591 bens do patrimônio ferroviário valorados pelo IFAM. Então, hoje eles estão sob a responsabilidade direta do IFAM. E outros bens, entre outros bens. Então, assim, a nossa responsabilidade é muito grande e essa política teve tanto sucesso que hoje a gente tem uma estrutura muito ampla. O IFAM hoje está em todos os estados e unidades da federação, do Distrito Federal também. Conta com 27 superintendências, 37 escritórios regionais que estão, em grande maioria, nos centros históricos e seis unidades especiais, que são os nossos centros que recebem visitação. Então, assim, a nossa responsabilidade é muito grande, mas é uma instituição conceituada, que tem um corpo técnico muito qualificado, que nos dá muito prazer em trabalhar em prol do patrimônio no IFAM. E como que é fazer a gestão, né, de toda essa riqueza nacional? É uma responsabilidade muito grande, mas a gente trabalha cada dia mais na identificação, no reconhecimento desses bens e hoje a gente começa a aprimorar o nosso processo de gestão desses bens, né? Ao longo dessas décadas, o IFAM trabalhou muito, se dedicou ao reconhecimento e proteção desses bens e hoje a gente vê, identifica, a partir dos diagnósticos que acontecem nas equipes técnicas, uma necessidade de aprimorar um pouco mais a gestão compartilhada desses bens. Porque muitos desses bens, até tombados, eles são de responsabilidade até de estados e de municípios. Então o IFAM trabalha na preservação e ele tem como obrigação até apoiar essas entidades, essas outras esferas a preservar esse bem. Então a gente trabalha muito em parceria e a cada dia mais a gente tem trabalhado na questão da gestão compartilhada desse bem e na ocupação sustentável desse bem. Porque um bem, quando ele não é ocupado de forma sustentável e adequada, ele se degrada três, quatro vezes mais do que um bem bem ocupado. Então a gente está trabalhando um pouco mais na parte da gestão desses bens já reconhecidos. A gente vai falar um pouquinho de vários aspectos, mas eu queria abordar com a senhora a questão do patrimônio cultural material. Como é que está sendo esse trabalho ali no IFAM? A gente está fazendo, Paulo, um diagnóstico agora do estado de conservação de todos esses bens tombados pelo IFAM, valorados. Então, por exemplo, na parte dos bens tombados nos imóveis, a gente, a partir desse diagnóstico, a gente vai ter um pouco mais de critérios objetivos para a gente poder decidir e aplicar os recursos públicos na área de conservação e restauro, de acordo com esse diagnóstico muito real e muito atual. Além disso, a gente está trabalhando, por exemplo, um programa em parceria com o Ministério do Turismo, que é o programa Revive, que é o programa que incentiva a disposição de alguns bens que hoje estão desocupados, nos abandonados, a iniciativa privada, para que eles virem negócios, para que a empresa que ocupa aquele bem possa investir na conservação daquele bem, proporcionar a visitação pública, para a gente poder cada dia mais cuidar e gerir da melhor forma o nosso patrimônio cultural. Na parte dos bens do patrimônio ferroviário, esse diagnóstico também está sendo feito. Hoje nós temos 591 bens valorados do patrimônio ferroviário que estão sobre a gestão direta do IFAM. Então, hoje nós estamos no momento desse diagnóstico, fechando esse diagnóstico, e a ideia é trabalhar a gestão desses bens, a sessão para prefeituras, para estados, e também, quem sabe, a gente não cria um programa de geração de emprego, de geração de novos negócios a partir da sessão gratuita, para empresas, por meio de chamamento, desde que aquele imóvel, aquele bem, vire um negócio ligado à cultura, que promova a cultura, que promova a conservação daqueles bens. Então, a gente está fazendo essa avaliação atualmente. Eu vejo que em diversas áreas do governo federal, existe essa necessidade, essa intuição de que trazer a iniciativa privada para aquela área é uma forma de preservar, valorizar, conservar, investir. Isso também está ocorrendo, então, em relação ao patrimônio cultural brasileiro. Com certeza. A gente está adotando e se aproximando cada vez mais dessas parcerias para poder aprimorar o processo de gestão do patrimônio cultural. Então, o nosso exemplo, por exemplo, no programa Revive, é trabalhar os bens, a priori, que estão com uma ocupação subutilizada. Então, a gente está procurando trabalhar mais esses imóveis que carecem de investimento na conservação e também na gestão desses próprios imóveis. A gente está estudando, na verdade, ainda não há nenhuma proposta concreta de concessão de nenhum bem. A gente hoje passa por estudos de viabilidade, que vai trabalhar toda a ocupação, o que aquele bem pode vir a ser, se ele é viável, se é uma ocupação sustentável, para, sim, a gente tomar a decisão pela viabilidade ou não de concessão daquele bem. E eu penso que o IPHAN e o governo federal chegou a essa conclusão de se aproximar da nacionalidade privada, porque isso é uma tendência internacional. Como é que é essa questão em relação a outros países no cuidado com o patrimônio cultural? Você vai para o exterior, por exemplo, você vê que o patrimônio material, no caso, ele é muito valorizado pelos países e tal, e tem essa questão da administração privada participando também. Ou seja, a gente está trazendo modelos de fora e tentando adaptar aqui ao Brasil, a gente pode dizer isso? Sim, exatamente. O programa Revive é uma metodologia que a gente está adaptando, ela é de Portugal, a gente fez um acordo de cooperação técnica com o governo português, e a gente traz ao Brasil, e a gente está adaptando essa metodologia ao país com o apoio de Portugal, inclusive. Bacana, presidente. O conversa está boa, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos com a presidente do IPHAN, Larissa Peixoto, que é a nossa convidada nesse programa Brasil em Pauta. Não saia daí. Estamos de volta com o Brasil em Pauta. A entrevistada do programa de hoje é a presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, Larissa Peixoto. Presidente, e como é que estão sendo os investimentos do IPHAN até para contemplar esse patrimônio grandioso que nós temos aqui no Brasil? Então, Paulo, no ano de 2020, nós investimos cerca de 53 milhões em obras de conservação e restauro do patrimônio cultural, material, o patrimônio edificado. A gente trabalha cada vez mais com o diagnóstico apurado do estado de conservação, dos bens tombados, o patrimônio material, que são os bens registrados também. A gente trabalha com ações de salvaguarda desses bens. Então, a gente tem investido em torno de 63 milhões no total nas ações de proteção desses bens e com apoio também de estados e municípios que também, por meio da gestão compartilhada, cooperam na proteção desses bens. E agora, para a gente entender um pouquinho, como é que se dá o registro de um bem? Seja material, seja imaterial, quem pode solicitar esse registro? Qual instituição pode solicitar esse registro junto ao IPHAN? Como é que se dá esse processo? Então, no patrimônio material, nós trabalhamos com o instrumento do tombamento. O tombamento pode hoje ser solicitado por qualquer pessoa que oficia o IPHAN, a presidência do IPHAN, ou o ministro, ou o secretário especial de cultura. A solicitação desse tombamento coloca informações sobre o imóvel e encaminha para o IPHAN. O IPHAN tem até cinco anos para analisar essa proposta. Passa por uma série de requisitos, são feitas análises, documentação, o histórico daquele bem, vai para a superintendência do local, que avalia também a pertinência daquele tombamento, retorna para a nossa sede e depois, por fim, ele é submetido também ao Conselho do Patrimônio, que é um conselho onde a gente tem membros das mais variadas especialidades que nos auxiliam na decisão do tombamento ou não do bem. E no tocante ao patrimônio imaterial, a gente trabalha com o registro. Então, o registro, normalmente, é um processo que passa por uma participação social maior. Então, a gente recebe, normalmente, pedidos da sociedade civil organizada e também o registro precisa ter a anuência dos detentores daquele bem imaterial. A gente recebendo esse pedido, recebido pelo IPHAN, e ele passa pelas câmaras temáticas do Conselho, que fazem pesquisas antropológicas e estudam um pouco, com muita propriedade, aquele bem, aquela arte. Aquela manifestação cultural. Exatamente. E, ao final, esse pedido também passa pela avaliação do nosso Conselho Consultivo, que nos auxilia na decisão final do registro do bem. É uma grande festa quando há um registro de um bem, ou um tombamento de um bem também, no âmbito do Conselho Consultivo do Patrimônio. Antes da gente falar do patrimônio cultural imaterial, eu queria que a senhora também desse para o teu espectador a ideia de que existem vários patrimônios culturais. Tem o patrimônio cultural material, imaterial, arqueológico, paisagístico, urbanístico. Exatamente. Na verdade, o patrimônio cultural é único. O patrimônio imaterial, ele é o patrimônio vivo, que engloba as manifestações culturais, o modo de fazer, as celebrações. Já temos o patrimônio edificado, que é considerado o patrimônio material, o patrimônio arqueológico também, que está no âmbito do patrimônio material, e o patrimônio também, as paisagens, que, diferente da paisagem natural, a paisagem cultural é aquela que a presença do homem a modifica. Então, como exemplo, o Rio, o Rio de Janeiro, a paisagem do Rio, ela é reconhecida até mundialmente como patrimônio mundial. É incrível o caso do Rio de Janeiro, como a interferência humana modificou aquela paisagem culturalmente. E agora, sobre o patrimônio cultural imaterial. Em 88, a Constituição Federal traz esse conceito, e esse conceito, ele se insere ali no IPHAN. Quantas manifestações culturais hoje nós temos com patrimônio imaterial, e quais são as perspectivas de próximas serem elencadas com patrimônio imaterial no Brasil? Hoje nós temos, Paulo, 48 bens registrados. E em todas as regiões brasileiras, o Brasil é tão rico que a gente tem a felicidade de ter bens ali que representam todas as regiões brasileiras. Então, a gente tem a festa do sírio, o sírio de Nossa Senhora de Nazaré, no Pará. A gente tem o modo de fazer o queijo mineiro, o modo de fazer a viola do coxo no Mato Grosso do Sul, a literatura de Cordel, que hoje a gente encontra em todo o Nordeste, até nessas grandes capitais, como é o caso de Brasília. A Roda de Capoeira também presente. Que a gente falou no começo do programa, o frevo de Pernambuco, o bom e o boi do Maranhão. Exatamente. E por aí vai. São 48 bens registrados no país inteiro. E eu vi, estudando aqui para fazer entrevista com a senhora, que existem alguns que estão na fila para serem reconhecidos. Como, por exemplo, o Repente, né? O Repente eu vi que é uma dessas manifestações... Sim, sim, sim. O Repente, hoje a gente tem três, aproximadamente três bens passíveis de avaliação por parte do Conselho. Então, durante o ano, esses bens vão passar por uma relatoria no Conselho e aí a decisão final opta pelo registro ou não. A gente tem o Banho de São João, no Mato Grosso do Sul, também, e também a ciranda do Nordeste, também, que esse ano, possivelmente, vai chegar a ser apreciada pelo nosso Conselho Consultivo. Toda essa riqueza cultural do Brasil, seja material, seja imaterial, é uma forma boa de se divulgar o Brasil no exterior? É maravilhoso. O Brasil é reconhecido mundialmente por seu capital cultural. O Brasil, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, nós somos o nono país em patrimônio cultural e o primeiro país em patrimônio natural. Então, o Brasil tem tudo para se promover no exterior e se beneficiar disso, do nosso patrimônio, que é a nossa maior riqueza. Então, assim, hoje a gente trabalha muito em parceria com o Ministério do Turismo também. Eu sou servidora do Ministério do Turismo, então, isso tem esse grande desafio de integrar essas políticas, trabalhar o turismo de forma sustentável, agregando ali também para o turista mais opções nas cidades. O Brasil já é um destino consolidado, como sobe praia, e a gente pode agregar cada vez mais na experiência do visitante, não só do visitante internacional, mas dos próprios brasileiros. Quando eles vão ao Nordeste, ele tem muitas opções culturais para ele poder conhecer, associar a questão natural. Aumentar, ampliar um pouco mais a sua permanência naquele destino, trazendo mais emprego, trazendo mais renda. Isso é muito importante e é o nosso plano atualmente com o Ministério do Turismo. Atrair mais investimentos de fora, atrair mais turistas do exterior e mesmo turistas nacionais. Nessa questão da pandemia, eu vejo que essa é uma preocupação também. Quer dizer, como nós não podemos viajar para o exterior, a gente pode viajar aqui para o lado, em Perinópolis, em Goiás, e ali ter, ao mesmo tempo, cachoeiras, a beleza natural, mas ter todo o acervo histórico ali que tem na cidade. Exatamente. A gente tem uma forma de divulgar o Brasil cada vez mais para os próprios brasileiros. Acho que a gente precisa conhecer cada vez mais a nossa cultura. O IFAM, ele investe muito também em educação patrimonial. A gente faz trabalhos belíssimos nas escolas, com palestras, levando para as crianças parte da nossa história, para que eles se apropriem da nossa cultura. E aí eles tenham orgulho, assim, dizer, eu sou brasileira, eu faço parte desse time, né? Então, tem sido um trabalho muito enriquecedor a educação patrimonial, de uma visão muito ampliada da educação patrimonial, do patrimônio, até do conceito do patrimônio no Brasil. É uma questão que é um desafio, junto com a gestão, a senhora falou um pouquinho da gestão compartilhada desses bens materiais culturais que nós temos no Brasil. A educação patrimonial, também começando na escola ali, é um desafio para trazer toda a sociedade para a questão desse cuidado com o patrimônio cultural brasileiro? Com certeza, porque o dever de preservar o patrimônio cultural é de todos, é de toda a sociedade. É do governo federal, dos estados, dos municípios e do cidadão. Então, a gente trabalhar isso desde a infância, a gente só tem a ganhar. Na verdade, a gente cria, educa adultos mais conscientes para o patrimônio. Então, o investimento em educação patrimonial é uma mola propulsora ali para a própria conservação do patrimônio, o que no futuro vai nos render até grandes investimentos investimentos na parte do patrimônio, porque o adulto, ele fica mais consciente, ele ajuda a preservar, ele auxilia na promoção do próprio patrimônio cultural brasileiro. E isso também, de uma certa forma, entra naquela questão que a gente começou o nosso programa, que é a valorização da cultura brasileira e da história dos locais. Eu, por exemplo, nasci em Bragança Paulista, uma cidade do interior de São Paulo. Quando eu regressei a última vez para a minha cidade natal, eu vi várias placas indicando monumentos históricos na cidade. E elas não tinham antes. E como isso também faz com que as pessoas busquem informações sobre a origem daquilo, quer dizer, a cultura está ligada à história, está ligada à valorização da própria cultura, da história das pessoas. Tudo está muito interligado, não é isso, presidente? Sim. Lançaremos um guia de sinalização super atualizado, que vai auxiliar os estados e municípios a trabalhar a sinalização desses bens. Eu acho que a gente precisa investir cada vez mais, porque a sinalização, como você disse, Paulo, acaba gerando até a curiosidade, despertando no cidadão o interesse em conhecer aquele patrimônio. É uma identidade que se cria ali cada vez maior com o patrimônio. Com certeza. Presidente, infelizmente, chegamos ao fim do nosso programa. Um programa que, ao mesmo tempo, discutiu várias questões, trouxe um pouquinho do trabalho do IFAM. Muito obrigado pela presença conosco aqui. Muito obrigada, Paulo. Obrigada pelo convite. Foi um prazer. O IFAM está de portas abertas aí para uma visita. O IFAM é a casa do povo. A gente agradece a todos os brasileiros e pede que vocês possam ficar à vontade para usufruir do patrimônio cultural brasileiro, porque ele é de todos, ele é de cada brasileiro. Muito obrigada. Eu que agradeço, presidente. Eu conversei com a presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Larissa Peixoto. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só seguir as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.